Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área mais um vídeo pra vocês Hoje rapaziada, um deck de Mega Servo É isso mesmo, o Mega Servo já está no jogo Porém ainda tem aquela contagem regressiva amanhã Na virada, e na verdade na virada ele vai ficar disponível E todo mundo vai correr pra tentar pegar o Mega Servo de alguma forma E todo mundo vai ficar meio perdido né, de como colocar ele no jogo Então eu tô trazendo aqui, pedindo ajuda pro meu brother Nery Então você aí que queria saber como utilizar o Mega Servo Hoje eu trago pra vocês um deck que eu fiz rapaziada Então vamos lá, esse é o deck que eu jogo na minha conta comum Porém eu incluí o espelho no lugar do coletor de Elixir Porque eu não precisaria, não era nada muito a sério Mas é isso daí, essa é a ideia Você pode trocar o espelho pelo coletor de Elixir Que vai ajudar muito rapaziada Então vamos lá O Nery me ajudou aqui nessa batalha Nós estamos na versão do desenvolvedor Pra ficar claro pra todo mundo Ainda não tem disponível o Mega Servo no jogo Você vai vendo ali que eu coloquei já Eu tô lá em cima rapaziada Eu coloquei lá o Mega Servo e o Lava Hound E tentando ali o Nery, tentando se defender com os Servos Conseguiu se defender Eu dei um pouquinho de dano, mas muito pouco rapaziada Então nesse momento aí meio que tudo igual rapaziada É o seguinte O que acontece Eu busquei de alguma forma Colocar o Mega Servo no meu deck O meu deck hoje é de Lava Hound Dragão Horda de Servos Servos E aí eu coloquei duas cartas terrestres Que é a Valkyria e o Mago de Gelo Além do coletor de Elixir E a Bola de Fogo O que eu fiz foi trocar o Servos Aquele que vem 3 Servos Aquela carta de 3 Servos Pelo Mega Servo Que é a mesma quantidade de Elixir Pra poder utilizar O Servino que eu coloquei ali O Lava Hound novamente na tela E aí ele com o Mega Servo se defendendo rapaziada Então o Nery também levou o Mega Servo aí Eu vim com um Dragão por trás Que é o combo que eu normalmente utilizo Na minha conta principal É o combo que eu faço E aí por trás ali eu coloquei ainda também O Mega Servo pra poder se defender E olha como ele segura bem as porradas E consegue aí se dar bem Contra a Horda de Servos E também contra um Mega Servo do Nery Que tava já com um dano um pouco maior Então ele segura muito Ele absorve muito dano Então por isso Ele não vai morrer Com as Flechas Ou com o Choque E com isso você acaba ganhando aí Pelo mesmo Quantidade de Elixir Ganhando uma tropa Que acaba batendo muito Mas Que se defende também muito Além de ter um custo muito baixo Nesse momento aí O Nery veio com O Mega Servo dele Com a A A Carta do Do Mago Eu me defendi do Mega Servo dele E aí agora vou tentar novamente fazer Aí o meu combo Então Lava Round lá atrás E aí já preparando aqui embaixo Pra colocar Na mudança ali De uma tela pra outra Passando pelo rio ali Rio de Fogo né Rapaziada Nesse caso Eu jogo normalmente o Dragão Coloquei o Dragão antes Porque ele colocou o Lenhador E o Lenhador é muito complicado De se defender E aí eu vim com o meu combo aí Muito forte Que veio Lava Round Dragão Mega Servo E Servos Era isso que eu queria fazer E eu consegui fazer nesse momento Rapaziada Então acabou dando bastante trabalho Ali pro Nery nesse momento Mas é um deck aéreo Muito forte realmente Rapaziada Ó o Lava Round tá vivo ainda Conseguimos já destruir A primeira torre E você vai ver ali ó Que vai complicar Eu tô com dois Dragões Um Lava Round Um Mago de Gelo E agora eu coloquei ainda O meu Mega Servo Aí não tem chance né rapaziada Pra você ver a força Desse deck Rapaziada Então eu vou deixar na tela aqui Pra vocês Esse deck A imagem desse deck Pra você poder copiar Se você quiser Também No seu jogo Quando ficar disponível O Mega Servo Então é isso daí rapaziada Espero que vocês tenham curtido Essa dica De deck com o Mega Servo E é isso daí rapaziada Mete aquele like aqui agora E agora eu vou correr pro jogo Porque tá muito top Rapaziada Eu quero as novidades Então é isso daí rapaziada Espero que vocês tenham curtido o vídeo Já mete aquele like Não me venham com papagaiada Se inscreve agora Pra não perder mais nenhuma novidade É nóis Fui Eeeh 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 Ykk Eeeh 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri